No dia internacional do orgulho LGBTQIA+, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública com o tema O combate à LGBTfobia, direito à vida e cidadania É a Assembleia cumprindo o dever que ela tem, de representar toda a população do nosso estado Toda a nossa diversidade A audiência pública é um instrumento, é uma ferramenta que o parlamento tem para dar voz à população E hoje nós demos voz a quem não tem voz Demos visibilidade a quem sofre todos os dias com a invisibilidade e com a prática cotidiana do preconceito Da discriminação que a população LGBTQIA+. Nós celebramos o dia internacional do orgulho LGBT ao mesmo tempo em que denunciamos a prática cotidiana Da homofobia que precisa ser enfrentada em todas as suas formas de manifestação E a luta por políticas públicas para assegurar direito, cidadania e vida às pessoas LGBT O debate foi requerido pelo deputado Lúdio Cabral E contou com a participação de diversas entidades do movimento LGBTQIA+, E ainda representantes do Poder Legislativo Municipal, Estadual e Federal Quero cumprimentar o companheiro Lúdio, parabenizá-lo pela audiência pública Dizer que você coloca no devido espaço e na articulação o tema fundamental da nossa sociedade Que é a temática de discutir uma sociedade diversa, livre, democrática e plural Eu venho aqui para lhes dizer que o nosso mandato, que é mandato de vocês também Que é mandato do povo, mas do processo O nosso mandato está à frente dessas lutas E estará sempre à disposição para que nós possamos construir juntos Com outros deputados, como o companheiro Lula, a deputada Janaína e outros que nós temos Que é possível contar Os avanços que nós já tivemos foi graças à mobilização de vocês E nós não deixaremos de estar juntos nessas manifestações e nessa luta Naquilo que for necessário para os nossos mandatos Uma revolta contra a repressão e violência policial com a comunidade LGBTQIA+, Em 1969, em Nova York, é o marco para o movimento gay e a luta por direitos iguais Mas passados 52 anos dessa data e apesar dos avanços Muitas daquelas bandeiras ainda são muito urgentes Se por um lado, por exemplo, a justiça garante o casamento entre pessoas do mesmo sexo Aqui no Brasil, esse mesmo casal corre o risco de ser agredido nas ruas Se andar de mãos dadas O Brasil é um dos poucos países que não tem nenhuma legislação aprovada no legislativo Todo o nosso processo de conquista envolve judicialização de direitos Isso fala muito do conservadorismo do nosso congresso Isso fala também da nossa crise de representatividade política E da importância da nossa população também se lançar em candidaturas E fala também da urgência dos partidos garantirem essas candidaturas Garantirem esses mandatos serem finalizados com vida A gente tem um cenário de muitas ameaças e isso é bastante preocupante Porque as pessoas já têm dificuldade de se fazer, lançar candidaturas E concluir esses mandatos está cada vez mais complicado com vida O relatório Observatório de Mortes Violentas de LGBTQIA+, no Brasil Dá um pouco a dimensão do perigo que é assumir uma orientação ou identidade de gênero diversa Em 2019, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia na lei de crimes de racismo Mas na prática, até mesmo o registro da motivação homotransfóbica costuma ser dificultado De fato, é preciso levantar a bandeira de que nós não queremos morrer Levantar a bandeira pedindo que parem de nos matar Mas é preciso também levantar a bandeira de dizer e denunciar o Estado e a Justiça que são omissos Se existe o crime, é porque os criminosos têm a certeza da impunidade Os 10 anos, no Mato Grosso, só teve um caso de assassinato de travestis solucionado Um caso em 10 anos Significa que o Estado, que a Justiça, ela avaliza essas mortes, esses assassinatos Ao passo que não se investiga, não se pune, acaba dizendo Olha, você pode fazer porque o Estado vai respaldar Então nós precisamos mesmo que a gente grite onde está a Samanta E também os outros crimes que até hoje não foram solucionados Tanto o enquadramento da homotransfobia na lei de crime de racismo Como as outras conquistas de direitos das pessoas LGBTQIA+, Vieram a partir de decisões do Poder Judiciário Nossas maiores conquistas se deram através do tempo que estamos lidando Nós podemos citar aí a liberação da homotransfobia O direito, a possibilidade do parlamento, do Estado, da adopção O uso do nome social, a doação de sangue Então todas essas conquistas se deram através do plano judicial Portanto, deputados, nós estamos diante de uma clara opção Proposital do Estado, pelo menos, com a população de LGBT Nós precisamos pensar que a prática de LGBT Ela é muito maior do que simplesmente a violência física e verbal A tentativa de negar a existência de um LGBT na sociedade Se trata de uma prática de LGBT Vinda da máquina estatal Além da lacuna legislativa É preciso também que sejam criadas políticas públicas Que atendam às demandas diversas da comunidade Uma das nossas maiores reivindicações É estar no espaço de mercado de trabalho formal Para além das atividades que nós desenvolvemos diariamente Para a questão de sobrevivência Das manutenções básicas de vida Sobretudo no Brasil, que é há 13 anos O país que mais mata travestis e transexuais Segundo o relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais Então, nós sabemos que o Brasil é o país que mais mata essas pessoas E a gente está aqui justamente hoje Que é um dia em tração do orgulho Mas nós sabemos que as reivindicações E as nossas provocações Elas vão para além daquilo que muitas pessoas falam Que é somente aquele amor utópico Aquela celebração, aquele arco-íris Porque nesse arco-íris, infelizmente, tem muito sangue Os conselhos são um instrumento importante Para visibilizar e viabilizar as demandas das pessoas LGBTQIA+. No entanto, Mato Grosso é um dos únicos estados Que não tem um conselho da diversidade Já começando a minha fala É de cobrar do governador Mauro Mendes De forma pública O envio desse projeto Para essa casa de lei Para que a gente possa ter a criação Do conselho LGBT no estado do Mato Grosso Sendo que é um dos poucos estados Que não tem esse mecanismo estatal De fiscalizar e de desenvolver políticas públicas Para a nossa população LGBT Queria encaminhar, deputado Lúdio A necessidade de nós defendermos Essa pauta do Conselho Estadual Vossa Excelência sabe da relevância que ela tem Inclusive em recursos por parte do governo federal Investimentos Enfim, o Conselho Estadual abre várias portas Para a gente vencer a discriminação Ainda durante a audiência pública Foi sugerida a criação de uma Câmara Setorial Temática No Parlamento Estadual Para tratarmos especificamente da população LGBT No estado de Mato Grosso Inclusive no ofício que remetemos No Dia Internacional de Combate à LGBTfobia Para a deputada Janaína Riva Solicitando a criação dessa Câmara importantíssima Nós indicamos membros Membras e membres Para fazerem parte dessa Câmara Que estão aqui hoje abrilhantando Temos a doutora Bruna O tenente coronel Ricardo Bueno O professor Clóvis A nossa amiga Josi O professor Moisés A professora Luciene Que também está aqui com a gente Entre outros Porque nós precisamos Deputado Que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso Se abra para que esta discussão Seja uma discussão interseccionalizada Uma discussão conglobante E que não seja apenas no dia de hoje A proposta que a Defensoria Pública fez De instalação de uma comissão De uma Câmara Setorial Temática Que é um instrumento De debate permanente De todas essas políticas públicas Para atender a população LGBT Ou seja, de fincar a bandeira Da luta pelos direitos Da população LGBT Aqui na Assembleia Legislativa Contra todo o ódio Contra toda a discriminação E como dia de luta Mas também de muito orgulho A cantora, atriz e ativista Andy Santana Representou o talento E a força da comunidade LGBTQIA+. Opa, minhas regras Meu bem, não tem conversa Não gostou do que viu E fora vou nessa Tem outro melhor Na fila de espera Não sou cobaia De machista curioso Que experimenta Depois paga de gostoso Sem sofrimento Vou seguindo majestosa É a gordura Que me deixa saborosa Esse é o mundo dos homens O mundo dos homens O mundo que mata o travesti 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 O mundo que mata o travesti